Miga e sua louca, você faz tabelinha? Faço, querida, há 15 anos. Se você quer fazer tabelinha e não quer engravidar, assista esse vídeo. Bom, faço tabelinha há exatos 15 anos. É, e não engravidei. Bom, em primeiro lugar, você precisa ter a menstruação regular. Não adianta você ter a menstruação hoje no dia 5, o mês que vem dia 15 e depois dia 30, depois dia 5 de novo e essa bagunça. Você tem que ter a sua menstruação num período de 24 a 28 dias, certinho. Pode ser 30 também, sabe? Mas não pode vir desregulado. Tem que ter uma sequência ali certinho. Você tem que se conhecer, tá? O meu dia fértil é no dia 12. A maioria das mulheres tem o dia fértil no dia 14, certo? Do ciclo menstrual, não é do mês. Vamos ao ciclo menstrual. O que é isso? Digamos que você menstruou no dia 1º, tá? Então, dia 1º, dia 2º, dia 3º, dia 4º é a menstruação. Então, desse dia que a menstruação chegou, não é que foi embora, até o dia 14, você está fértil. Quais são os dias perigosos? Perigosos, vamos lá. Para mim é diferente de você. Por isso você precisa se conhecer. Priscila, como eu me conheço? Temperatura sobe, muco cervical. Você vai ter um muco mais elástico, vamos colocar assim. Mais assim, cor de água mesmo, mas bem elástico. Não é aquele muco de alho socato, vamos colocar assim. Se você menstruou no dia 1º, tá vendo aqui? Dia 1º, 2º, 3º, 4º, mais ou menos, você está menstruada. Você tem poucos dias livres, tá? A maioria das pessoas vão começar lá para o dia 9 ou 10 a usar camisinha. Eu não, eu vou começar antes. Por quê? Porque meu dia 1º começa um pouquinho antes, tá? E tem pessoas que vão ter o dia 1º um pouquinho depois do dia 14. Se conheça, tá? Para não fazer besteira. Então, vamos lá. Digamos, tá? Mas se a sua menstruação veio cá no dia 7, você vai transferir toda essa tabela para baixo. Eu prefiro o próximo mês. Vamos colocar assim que fica facinho. 1, 2, 3 e 4º, menstruada. 5, 6 e 7º, livre. Dia 8º, para mim, algumas vezes foram livres, mas eu sou medrosa. Gente, eu faço a tabela mais segura do mundo. Dura 15 anos, né? Então, eu começo no dia 8º à noite. Dia de manhã ou meio-dia, ainda não uso camisinha. Mas à noite eu já uso, tá? Dia 8, 9, 10, 11, 12. Priscila, se o normal é dia 14, as mulheres estarem férteis, é bom jogar dois dias para cá, certo? Porque os espermatozoides podem sobreviver no seu corpo até 3 dias, aguardando o óvulo. Então, você bota dois para cá, dois para cá e esse é o dia fértil. Isso é a tabela mais arriscada do mundo. Sim, então é necessário você jogar mais dias para cá e mais dias para lá. Eu sou uma pessoa muito medrosa. Então, nós temos aqui, ó, dia 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E antes do 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu faço 6 para lá e 6 para cá. Por causa do medo. As pessoas fazem dois. Mas, arriscadíssima, porque um espermatozoide pode durar até 3 dias, aguardando dentro de você. Então, eu colocaria, se você não é muito medrosa, uns 5, 4 dias para cá e para cá. Sendo que, descubra o seu dia fértil. O meu é dia 12. Então, o seu pode ser dia 16. Você tem que se conhecer. Seu muco e sua temperatura. Tá bom? Terminou esses dias em vermelhinhos aqui. Acabou a camisinha. Então, agora é livre de novo. Até a próxima menstruação. Achou facinho? Bom, funcionou comigo há 15 anos, tá? Não funciona com muitas mulheres por N motivos. Uma delas é não respeitar o dia da camisinha. Passa sol, chuva, chova, canivete. Camisinha, tá bom? E é isso aí. Nada mais a declarar. Se você já se frustrou com a tabelinha. Ou se você descobriu um super medicamento. Fala pra mim. Eu tenho, assim, muitas referências ruins de anticoncepcionais. E por isso eu optei pela tabelinha. Tá bom? Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.